O problema dos Black Blocs é que as pessoas tendem e tentam a entender eles como paradigma antigo. Elas não conseguem perceber que é um novo movimento, que é uma coisa completamente diferente, que não está presa às lógicas tradicionais de articulação política no Brasil. O outro problema é que as pessoas querem achar um líder, querem achar um financiador. Não existe isso. Os dados da pesquisa que a gente tem até hoje, isso não existe. É uma falácia você dizer que existe um coordenador que está recebendo dinheiro. Isso é a lógica antiga da Polícia Militar de se trabalhar. Ela não consegue conceber que não existem lideranças. O governo não consegue conceber que não existem lideranças. Quando o governo vira e fala assim, ah, então tem um líder que é um ataque político, ele não precisa mudar nada, ele não precisa resolver nenhum dos problemas dele. Uma sociedade dominada por essa visão empresarial das coisas, uma sociedade dominada pela gestão, tudo tem que ser gerido, cada coisa tem que ser gerida, administrada, como se fosse uma grande corporação. Essa é a lógica. Então, assim, nunca se precisou tanto de um discurso alternativo que de um discurso de esquerda, em prol da coletividade, em prol do bem-estar comum, em prol da mudança da desigualdade social, em prol da benefício para o pobre. Nunca se precisou tanto no mundo. Só que o discurso da esquerda nunca esteve tão distante disso. Os black blocs são uma reinvenção de mobilização social, ou pelo menos eles se constituíram como uma reinvenção de mobilização social no Brasil nesse momento histórico, por uma falta de resposta dos movimentos sociais tradicionais, infelizmente. Com a presença da Lapa, saímos em passeada, fomos aplaudidos pela população e viemos aqui, fechamos essa praça e estamos nas ruas desde as duas horas da tarde. Esse país nunca vai ter ordem e progresso se não tiver educação de qualidade. Os nossos CIEPs hoje são surgata, servem de estratégia de campanha. Os nossos PLCIEPs hoje servem de secretaria municipal, servem de abrigo até. Havia um grande homem. Autorizo de igual forma a condução coercitiva na presença da autoridade para a realização da identificação criminal. Juíza Simone de Farias Ferraz, 2 de setembro de 2013. Encontramos a declaração dos direitos do homem e do cidadão em seu artigo 11, a livre comunicação das ideias e das opiniões. Mas é receptão do nomeado. O que acontece se a pessoa se negar? Ainda é presa para a delegacia. Se uma raiz chegar lá é solta. Vai prender todo mundo o quê? Não usa o máscara para esconder, a máscara é o símbolo. Não usa o mais para esconder, é o símbolo que abaixa a posição. Olha só. Coronel, quando a pessoa se identificar, já não tem problema. Acabou. O cara que é mascarado, ele é obrigado a se identificar pela ordem. O que ela fez? Coronel Mauro. O socialista do senhor abordaram para os policiais. Coronel Mauro, isso serve para a tropa de choque também? Claro, para qualquer um. Para qualquer um. Inconstitucional! 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 Esse senhor galera, acho que é isso. Eu, fotógrafo profissional, com 65 anos, participei das artes em 68 e 71 anos, uso a minha máscara para me proteger da polícia, dos gaysos e das suas armas químicas. Mas ele não está mascarado. Não, não está mascarado não. Ele não está mascarado. Está raro, está raro, está raro. Não tem que ver. Não chupeta para você, não. Tem que revistar a moça do Cabral, está cheio de dinheiro público. Cabral está roubando uma cacete. Ele foi atendido e foi liberado. Ele foi atendido e foi atendido. Você é médico? Eu sou. Eu estou entendendo isso. O que é que ela fez, coronel? Está só que está atrapalhando o policial. Está só que está atrapalhando o policial. Tá bom, está mesmo o policial. Não, 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 não. O copo ganhão é se identificar, não quis se identificar e não quis tirar a camiseta. Eu quero copiar da cem delícia. Eu quero ver uma copia da cem delícia. Você vai ser fã do dia. Posso falar com ele? Posso falar com ele? Não tem escrito camisa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tá escrito camisa mesmo, hein? Pior que é verdade. Você vai tirar a roupa agora. Fica a roupa, é lá, com a mão no bolso. Tropicalismo já! Tropicalismo já! Vamos tirar a roupa todo mundo agora! Não é o dor, não. Não vai durão, não vai durão. Não adianta me reprimir esse governo vai cair! Não adianta não é o de rir, esse governo vai cair! Paga imposto, caralho! Paga imposto, porra! Paga imposto! Paga imposto, porra! Paga imposto, porra! Peraí, peraí! Não fez nada! 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 Calma aí, cara! Fascistas! Fascistas! Vai! Vai! Atropelou, menina? KMX4283, seu Paulo foi no perfeito! Mas o que aconteceu? Cadê a menina? KMX4283, tá por aqui ela! KMX4283, tá por aqui ela! Vamo lá! Pelo aumento! KMX4283! Se houver interesse do Estado de achar um filha da puta, que fez a porra do crime aqui agora no trânsito, vai achar! Agora vamo ver se uma máscara é mais perigosa do que um desgraçado no trânsito! Tchau! 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 O neoliberalismo foi muito hábil em se transformar como única alternativa e como tirar as negativas anteriores. E ele acabou com o senso de coletividade, fundamentalmente falando. Você não tem senso de coletividade hoje. Então, essa falta de senso de coletividade, ela acaba virando, se demonstrando no protesto individual, no cartaz individual, na agenda individual. Porque a gente é tratado hoje como indivíduo consumidor. A gente é constituído como indivíduo consumidor. A gente não é constituído mais como coletividade. No capitalismo antigo, a gente era um coletivo, eram os trabalhadores. Que negociavam coletivamente com os empresários. Agora é o indivíduo que negocia com o indivíduo na empresa. Você acabou com a lógica, você está diminuindo a lógica da coletividade. E aí a demonstração passa a ser individual, não é mais uma demonstração coletiva. É um monte de indivíduo na rua. Isso era muito claro nas manifestações de junho. Com os seus cartazezinhos, era cada um com a sua demanda. É o gigante de um certo sentido, mas é um gigante em que cada célula se pronuncia muito fortemente. Cada órgão se pronuncia muito fortemente. Eu acho que as redes sociais, de fato, elas facilitam o encontro. Elas catalisam o encontro. Elas facilitam, mas elas não determinam. A insatisfação está ali. A diferença é que agora, com a rede social, a insatisfação individual consegue se manifestar mais do que ela conseguia se manifestar sem rede social. O que a gente vive hoje é uma exacerbação do individualismo. E a rede social, para mim, é uma... Eu acredito que a tecnologia e que os instrumentos, eles emergem em épocas, para épocas específicas. E, para mim, a rede social, ela é uma manifestação do individualismo acerbado da contemporaneidade. Muito mais do que a produtora do individualismo acerbado. Eu acho que ela é muito mais um artefato dessa sociedade do que um determinante dessa sociedade. Não tem como a gente mexer. mover a sociedade sem tocar nela. A gente tem que mostrar, além de nós, a gente tem força também. E a força, às vezes, é necessária utilizar o braço e alcançar o espaço físico. Tem que somatizar a ideia. Ó, estou gritando e você não está me ouvindo, então eu vou quebrar. O Black Brock é um recrutamento para a linha de frente. Ponto, é isso. O Black Brock, você vai ver disciplina. Você não vai ver a disciplina de um exército caminhando tudo em fileiros, mas você vai ver o pessoal montando faixas, como se fosse uma faixa de rua totalmente vestida de negros. Esse é o ponto do Black Brock. É uma unidade simbólica das suas roupas negras. E é um povo que, por exemplo, se a polícia vier, vai enfrentar a polícia. Se a polícia chegar e mantiver um comportamento respeitoso, a manifestação, a manifestação vai falar um monte, vai ter todas as coisas, mas não vai acontecer nada, porque ela vai se completar nela mesma. Agora, a partir do momento que a gente for reprimido, a gente reivindica o direito à manifestação, a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão. E em nome desse direito, nós lutamos. Meu perfil é das pessoas que estão nas manifestações. O perfil de... Meu, a maioria são membros de periferias, de favelas, da cidade. Essas pessoas acompanham a linha de frente. Não tem o que perder muito com o embate com a polícia. Praticamente não tem nada. Sua mãe é empregada doméstica, é violentada, assediada pelo patrão, não tem dinheiro para ir no McDonald's e tal, tudo. E falar que esse povo não trabalha é mentira, porque o pessoal ganha salário mínimo. Pouca mídia falou sobre realmente, politicamente, o que acontece. Porque somos anarquistas, que participamos, estávamos no movimento. Isso pouco foi estudado e explicado para a população o que é anarquismo. Mas aí eles caracterizaram e nomearam como sendo vândalos, como sendo baderneiros e confundindo a mente da população. Esses movimentos quebram essas coisas, eles estão tentando destruir símbolos de opressão. Pode ver, eles sempre focalizam em bancos, propriedade privada que não nos serve, por exemplo. Ou prefeitura, que também é do Estado, que a gente sabe que o Estado não representa ninguém. Ou até representa, na verdade, mas só os que abusam do poder. Acho que só uma manifestação pacífica, todo mundo de cara pintadinha, de máscara, acho que isso não resolve nada. O negócio é partir para a depredação mesmo, porque só assim eles escutam a voz do povo. É só assim que resolve mesmo. O meu recado aí, para a elite, para os manipuladores, para os governantes, vocês não são intocáveis e a gente está se organizando. Os seus palácios caem. O Império Romano caiu. Vocês vão sucumbir também e a gente está se organizando e nós somos maioria. Olhem bem nos meus olhos, a gente está se organizando. Nós somos a força. Atenção à tropa de chocos! Violência no trânsito, violência doméstica, violência na imposta, violência na grita, violência parada, violência escrita, violência de bandido, violência da política, violência moral, violência política. Olá! Oi! Por favor, por favor, por favor.